Olá pessoal no vídeo de hoje vou falar sobre a classificação das cores e no final do vídeo eu vou propor um desafio então não esqueçam se você gostar do vídeo deixe o seu like se inscreva em nosso canal acione o sininho e compartilhe cores primárias e eu vou fazer uma recapitulação o que são cores primárias são as cores puras ou seja que não podem ser criadas a partir da combinação de outras cores então relembrando nós temos três tipos de cores primárias as cores luz primárias que é o vermelho verde azul violetado cores pigmentos opacas primárias que é o vermelho amarelo e azul e cores pigmentos transparentes primárias que é o magenta amarelo e azul ciano dois cores secundárias são as cores formadas a partir da combinação de duas cores primárias na imagem abaixo temos o exemplo da mistura de cores pigmentos opacas primárias então o vermelho misturado com o amarelo se transforma no laranja o amarelo misturado com o azul se transforma no verde e o azul misturado com o vermelho se transforma no violeta 3 cores complementares é o nome dado a cor secundária que ao ser colocada ao lado da cor primária que não entra em sua composição complementa o espectro solar então observe a imagem nós temos duas cores primárias misturadas o vermelho amarelo que se transforma no laranja qual é a complementar do laranja o azul que é a cor primária que não entra nessa composição a seguir nós temos a mistura do azul com o amarelo que dá verde a complementar do verde é o vermelho assim como o vermelho é o complementar do verde observe que nós temos as duas primárias e o que falta é o vermelho e por último nós temos a mistura do azul com o vermelho que dá o violeta a complementar do violeta é o amarelo observe que das cores primárias o que falta é o amarelo então o amarelo também é o complementar do violeta assim como o violeta complementa o amarelo de uma forma simplificada podemos dizer também que as cores complementares são aquelas que dentro do círculo cromático das cores se posicionam de maneira oposta uma a outra então observe o oposto do verde é o vermelho o oposto do violeta é o amarelo o oposto do azul é o laranja nós temos aqui um exemplo também separado de oposição do amarelo de oposição do amarelo que é o violeta isso é muito legal para aprender a combinar as cores temos aqui mais dois exemplos de oposição de cores e apesar de opostas elas se complementam então o azul oposição do laranja ou seja ela complementa o laranja assim como o laranja complementa o azul depois o verde que complementa o vermelho assim como o vermelho complementa o verde e cria uma harmonia de cores e falarei agora sobre a temperatura das cores quanto à temperatura as cores podem ser quentes e frias cores quentes é o nome dado para definir as cores em que predominam o vermelho e o amarelo as cores quentes dão a sensação de calor lembra a luz do sol o verão a agitação e o movimento cores frias são consideradas cores frias as cores cuja composição predomina o azul as cores frias dão a sensação de calma frescor ou frio as cores frias como o roxo o azul e o verde são associados ao mar e ao céu e tem efeito de acalmar cores neutras as cores neutras são o branco o preto e as diferentes tonalidades do cinza principalmente no entanto também podem ser todos os demais subtons das outras cores tonalidades mais fracas afetadas pela mistura com o branco ou com o preto sendo que as mais comuns são o bege e o marrom aqui nessas imagens abaixo vocês poderão observar outras tonalidades de cores neutras vamos observar agora as cores quentes através de imagens da natureza observe as tonalidades do sol que vão do amarelo mais claro ao amarelo mais escuro com tonalidades de laranja mais claro laranja mais escuro e vermelho vamos observar agora esta outra imagem o sol logo ao fundo como se fosse um ponto amarelo e o céu com tonalidades diversas de vermelho laranja e amarelo observe essa paisagem maravilhosa olha o céu todo amarelado o sol com amarelo mais claro e ao redor laranja e um pouquinho de vermelho vamos agora observar as cores frias nas imagens da natureza observe agora essas duas imagens de geleiras veja a riqueza de tonalidades de azuis que vão do azul mais claro ao azul mais escuro inclusive o azul e viscline à direita observem agora essa imagem do mar também com tonalidades de azuis e logo próximo da beira do mar junto à areia uma tonalidade de um verde muito clarinho e suave observe observe como essa imagem nos traz paz e tranquilidade observe também as tonalidades de azul do céu é uma imagem fantástica e agora nessa imagem eu trouxe a aurora boreal observe a beleza do céu com tonalidades de azul escuro verde azulado verde azulado mais claro e para quem não sabe o que é a aurora boreal e para quem não sabe o que é a aurora boreal ocorre é uma luz que ocorre no polo norte da terra ela resulta do impacto dos ventos solares com campo magnético da terra as luzes brilhantes caracterizam essa manifestação da natureza que pode ser vista em apenas alguns lugares do mundo Agora nós vamos observar as cores neutras nas imagens a seguir Aqui nós podemos perceber as tonalidades de marrons Marrons mais claros, marrons mais escuros, cinzas, amarelos acinzentados Observe também a beleza do reflexo das montanhas e do céu na água Nesta imagem nós podemos perceber uma enorme nuvem de fumaça E nela nós conseguimos também notar as tonalidades de cinzas Que vão dos cinzas mais claros aos cinzas mais escuros, quase chegando ao preto E para finalizar eu trouxe esta fotografia em preto e branco Observe como essas tonalidades de cinza dão a fotografia Um ar de passado, melancolia ou até mesmo nostalgia Eu gostaria de finalizar este vídeo com um desafio Escolha uma das paisagens do vídeo, dê uma pausa E tente fazer o desenho e o colorido de observação da imagem selecionada por você Depois escreva nos comentários como foi esta experiência Se preferir, você pode fotografar, postar ou me enviar por e-mail Eu vou deixar o meu e-mail nas descrições do vídeo Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado E até a nossa próxima aula Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!